Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículo de 29 a 33 Os seus discípulos disseram, agora sim, falas abertamente e não em figura. Agora vemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso, acreditamos que saíste de junto de Deus. Jesus respondeu, credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos despeçareis, cada um para seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, o Pai está sempre comigo. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz, no mundo de aflições. Mas, tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da Salvação Hoje podemos ter a sensação de que o mundo da fé em Cristo se debilita. Existem várias notícias que vão contra a fortaleza que queríamos receber de uma vida fundamentada integramente no Evangelho. Os valores do consumismo, do capitalismo, da sensualidade e do materialismo estão em voga e em contra de tudo o que supunha pôr-se em sintonia com as exigências evangélicas. Não obstante, este conjunto de valores e de formas de entender a vida não nos dão nem a plenitude pessoal, nem a paz, mas apenas trazem mais mal-estar e inquietude interior. Não será por isso que hoje as pessoas que vão pela rua, enferrujadas, fechadas e preocupadas com o futuro que não vêem nada claro, precisamente porque o hipotecaram ao preço de um carro, de um apartamento ou de umas férias que, de fato, não se podem permitir? As palavras de Jesus convidam-nos à confiança. Eu venci o mundo. Quer dizer, pela sua paixão, morte e ressurreição, alcançou a vida eterna, aquela que não tem obstáculos, aquela que não tem limite e superou todas as dificuldades. Os de Cristo venceram as dificuldades, tal e como ele as venceu. Apesar da nossa vida, também temos de passar por sucessivas mortes e ressurreições, nunca desejadas, mas assumidas pelo próprio mistério pascal de Cristo. Por acaso, não são mortes, a perca de um amigo, a separação da pessoa amada, o fracasso de um projeto, ou as limitações que experimentamos por causa da nossa fragilidade humana? Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Sejamos testemunhas do amor de Deus, porque Ele em nós fez grandes coisas. E deu-nos a sua ajuda para superar todas as dificuldades, inclusivamente a da morte, porque Cristo nos comunica o seu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras, Maria guardava no coração. Vâco, a cora, a cora, para sem Jesus Cristo. Deus teуб quero sermos como o Espírito Santo. Obrigado. 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 Obrigado.